salve salve galera seja bem vindo a mais um vídeo no canal hoje finalizando o evento da English League falta uma vitória é uma vitória já dá para dar um girinho na boxe da França que chegou se inscreva no canal e deixa o like galera que viagem é essa não sei se vai vir título mas o que eu sei que é um time que consegue se superar demonstrado isso durante o campeonato oscilando como qualquer outra equipe em qualquer momento mas é a equipe que normalmente no momento mais complicado tem o resultado no seu serviço e se esse título vier será merecido e acho que vai vir se você ainda não notou a bola já está rolando por aqui é horrível o jogo de hoje tem um franco favorito e o time parece bem consciente de que depende das próprias forças para conquistar o título bola enfiada entre a marcação bola lançada para a som som olha aí quem marcou em só podia ser ele muitos poucos jogadores podem trazer para dentro de campo que esse cara traz só que eu não tinha só que eu não tinha mas muitas vezes aquele que não se abala na hora difícil e aparece na hora certa e essa não dava para perder ficou sozinho com o goleiro e até sair do bem mas o cara foi melhor no meu nome não é 21 está dado aí o primeiro nome bom você agora vai ser a pressão de último adversário também da torcida a ele tem espaço para e a serna e ali Bruno Fernandes Não entendi foi nada Número 19 A metida de bola para frente Interceptação fundamental Caralho 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 e aí e aí e aí e aí E aí e tal e aí e aí e aí maravilhoso pode chamar a família inteira grava aí que vai ser visto que tinha uma partida tão boa como essa e vamos para os 45 minutos a gente pega um batido e ele está buscando o jogo boa chegada a jogada poderia levar perigo ele entrou no tempo certo é a leitura de jogo o excelente posicionamento o bandai que que isso o gol É alguém ruim Vamos passar essa bola bem Vamos passar essa bola bem e a situação mudou a bola lançada para som e deixou todo mundo para trás venha passou por todo mundo tá de frente produção e a sua naudinho e aí agora são três gols de vantagem para liquidar a fatura a batida espetacular na bola com peso no força quando se faz um gol como esse milton não importa se foi exatamente isso que ele quis fazer se foi sem querer foi um golaço e está valendo indefensável para o goleiro the attendance for this match was 71 649 e o time perde a bola no ataque e tentou achar o companheiro mas não conseguiu fez o simples e afastou o perigo a ação e olha só quem apareceu na defesa que beleza o time teve uma bela chance de contra-ataque mas acabou errando feio a gente já viu isso acontecer né o que é isso mano olha esse espaço o nome de deus e e e e e e e e e o técnico até bateu palma reconhecendo o esforço defensivo mas duvido que ele ter ficado muito satisfeito com toda a situação e 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 Driblar e finalizar. Ele é um problema para qualquer defesa e uma solução para todo o time. Ih, quitou, galera. Quitou, quitou. Não aguentou. E finalizamos o evento com chave de ouro. Sou Naldinho, o craque do jogo. Hat-trick e catamos 50 moedas. E finalizamos o evento com chave de ouro.